Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Uma em cada três mulheres sofreu algum tipo de agressão. O número de motocicletas aumentou em cidades menores. Assédio, quatro entre dez mulheres já sofreram com o assédio sexual. Municípios paraenses estão com vacina abaixo da média nacional. Uma nova modalidade de trabalho, a atividade freelancer. Banco da Amazônia completa 76 anos de fundação. A chegada do verão amazônico e as altas temperaturas na região. E na entrevista de hoje vamos falar sobre oportunidade para se qualificar. Hoje é terça-feira, 10 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre violência doméstica. Uma em cada três mulheres sofreu algum tipo de agressão no último ano. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança. Com a finalidade de cumprir as medidas que protejam as vítimas, o Tribunal de Justiça do Pará criou um núcleo especializado. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2016 tramitaram na Justiça do país mais de um milhão de processos referentes à violência doméstica contra a mulher. Desses, pelo menos 13,5 mil são casos de feminicídio. Com a finalidade de aprimorar o cumprimento dos mandados, entrou em vigor no mês de julho no Tribunal de Justiça do Pará o Núcleo Especializado de Oficiais de Justiça, que tem como objetivo a padronização dos mandados judiciais. Esse núcleo já era almejado há algum tempo por nós, já tinha um projeto há cerca de três ou quatro anos, e o objetivo era porque o volume é muito grande aqui. Nós temos um terço das varas criminais da capital, um terço corresponde aos processos que tramitam na nossa vara. E esses oficiais de justiça vão ficar agora capacitados, a gente vai fazer um curso de capacitação, e principalmente de padronização dos mandados, de forma que facilite eles cumprirem esses mandados. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, uma de cada 100 mulheres abriu processo contra a violência doméstica. Somente no ano passado, esses números ultrapassaram mais de 300 mil. A criação do novo núcleo pretende agilizar o cumprimento de mandados. O núcleo pretende agilizar o cumprimento de mandados de intimação e afastamento compulsório do agressor do lar de convivência com a vítima. Os mandados saem para os agressores, e o nosso objetivo é exatamente esse agressor. Eles, em regra, as medidas protetivas vêm das delegacias, e especificamente a grande maioria vem da DEAN, que é a delegacia especializada dos clínicos contra a mulher. A grande maioria vem de lá, que eles são atendidos, por exemplo, se a pessoa chega de manhã lá, meio-dia, uma hora, o mandado já está saindo. E antes era essa dificuldade, que a gente tinha uma certa dificuldade de passar um ou dois dias, três dias, e agora não. O que a gente se almeja, porque vai ter quatro oficiais à disposição, diários, para cumprir, dar vazão exatamente no cumprimento desses mandados, quase que imediatamente. Segundo a Polícia Civil, no Pará foram registrados mais de 3.200 casos de lesão corporal e violência doméstica em 2016. Os números são ainda maiores, se levarmos em consideração que nem todas as vítimas denunciam os agressores. Nós temos o telefone, que pode ligar, que é o 180, que atende logo essas primeiras. Quando está ocorrendo, mesmo pessoas que não são da família, vizinhos ou mesmo que vão na rua, podem ligar. Mas nós temos a DEAN, que é uma delegacia especializada, que fica na Mauritia, entre Romulo Maiorana e Duque de Caxias. Lá é o principal, digamos assim, do nosso canal de acesso. Por que eu diria que é o principal? Porque lá é um centro de vários órgãos que tem lá. Tem a DEAN, lá tem um grupo de psicólogos, lá também funciona, nós temos funcionários, tanto do Ministério Público, como do Judiciário, e também do Instituto Médico Legal. Ou seja, a pessoa que vai lá na DEAN, ela já tem todo esse atendimento, essa orientação das primeiras necessidades. E agora vamos falar de moradia. O estado do Pará possui o maior déficit habitacional da região norte, com carência de cerca de 315 mil habitações. Já quando se avalia a carência de domicílios em relação ao total de moradias existentes, a região metropolitana de Belém apresenta o maior percentual do Brasil, com 15,3%. Isso representa mais de 100 mil do total de domicílios em situação de déficit. Somente aqui no Pará, existem mais de 265 mil domicílios vagos, o que daria para suprir mais de 85% da demanda. Já em relação à região metropolitana de Belém, os domicílios vagos chegam a mais de 67 mil, o correspondente a 66% do necessário. O estudo utilizou dados oficiais mais recentes das pesquisas nacionais por amostra de domicílios, realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de motocicletas aumentou nas cidades menores e já ultrapassam o número de carros na maior parte dos municípios paraenses. O levantamento aponta que a frota de motocicletas no estado é de 1 milhão e 37 mil 340 unidades, 3,9% do total nacional, o que representa uma para cada oito habitantes. A quantidade de motocicletas já ultrapassa o número de carros na maior parte dos municípios de 17 estados do país, todos da região norte e nordeste, além do Mato Grosso, no centro-oeste. Os dados são da Confederação Nacional dos Municípios. Três municípios do Pará estão entre os que mais possuem proporções de motos em relação ao número de habitantes, como Tucumã, onde 48,4% da população detém moto, Redenção, com 46,12% e Xinguara, com 42,69% da população motorizada. Em todo o país, a frota de motocicletas aumentou 3,44% entre os anos de 2016 a 2017, alcançando a marca de 26,4 milhões de motocicletas. Nesses municípios, 46% deles possuíam mais motos do que carros. Enquanto muitas pessoas estão viajando, outras aproveitam a oportunidade para se qualificar. É uma boa oportunidade para investir no crescimento pessoal, seja através de cursos na área de educação profissional ou simplesmente para aprender coisas novas em campos de interesse pessoal. E para falar sobre o assunto, Priscila Pineiro conversou com o consultor de carreiras, Tiago Fernandes. É tempo de férias escolares, mas muita gente procura nesse tempo fazer um curso, se qualificar. Afinal, o mercado de trabalho está em crise. Muita gente procura uma vaga, uma recolocação profissional. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o consultor de carreiras, o Tiago Fernandes, que vai esclarecer para a gente. Tiago, nesse tempo de férias, é também uma boa oportunidade para procurar um curso, se qualificar. Afinal, o mercado está bastante restritivo, não é mesmo? Verdade, Priscila. E o mercado realmente não para. Então, você como profissional, em hipótese alguma, pode parar. De se qualificar, de se requalificar. E é importante ressaltar que férias também é um bom momento, sim, como falou a Priscila, para você estudar, se atualizar. Por exemplo, depende muito do seu foco principal. Se você quer fazer um planejamento a longo prazo, um planejamento a curto prazo, se você quer sair do país, conhecer uma outra cultura, conhecer um novo curso, por exemplo, de inglês, fazer um intercâmbio. Esse é o momento certo de você investir na sua carreira, de uma maneira que você possa aproveitar a oportunidade, que muitos estão só no lazer e você vai poder usufruir de se reciclando, de se capacitando para o mercado. Tiago, essa é uma forma também de dar um passo a mais do que outras pessoas que estão se divertindo. Como é que as pessoas podem escolher um curso? Depende de cada perfil? Ótimo, exato. Depende muito de cada perfil, sim. Por exemplo, depende do seu foco hoje. Você quer se recolocar ou você, de repente, quer mudar a sua profissão, quer mudar a sua carreira. Então, de repente, é um momento oportuno para você fazer um terte num outro curso, de uma outra área que você não esteja atuando. De repente, para você descobrir a sua afinidade, para você descobrir se você, de repente, vai gostar daquela profissão. Por exemplo, o curso de inglês hoje, você pode fazer o curso todinho no mês de férias, aqui em Belém mesmo, e já compensar um semestre inteiro. Nós temos cursos intensivos que você faz de segunda a quinta-feira. Ainda consegue aproveitar, Priscila, o final de semana, o sufrido das férias, e consegue fazer avançar no seu curso, na sua língua estrangeira, inglês, espanhol, ou uma outra língua que você queira fazer. De repente, você quer aprimorar o seu currículo. Isso também é um ponto muito chave, onde você precisa estar de olho, focado nessa situação. Por exemplo, você pode fazer um curso avançado da sua área. Por exemplo, como se você trabalhar na área de estética, você pode fazer um curso de design de sobrancelha, que geralmente são cursos de capacitação, cursos muito bons, que tem uma variável de 20 a 40 horas, ou seja, mais ou menos uma semana, duas semanas e meia, é o suficiente para você poder não perder a oportunidade nas férias de se qualificar. Tiago, a gente sabe que nesse período, muitos cursos, muitas empresas entram em recesso. É uma boa hora para procurar também a qualificação pela internet? Exato. O curso à distância, a educação à distância hoje, ela tem um diferencial muito grande. Por quê? Porque de onde você está, você consegue, na palma da sua mão, por exemplo, no celular, em um tablet, consegue sim estar se qualificando. Nesse período de férias, você tem dois grandes focos. Ou um planejamento que você vai estar traçando para os próximos semestres, por exemplo, como iniciar uma boa faculdade, como, de repente, fazer um bom curso técnico, pode ser à distância, pode ser presencial, e também você pode buscar executar um planejamento durante o mês de férias. Tiago, e o Enem está se aproximando, né? Muitos cursinhos estão aí fazendo as matrículas. É uma boa hora também para pensar nessa aprovação, para entrar em uma faculdade? Além do, realmente, do Enem estar chegando, esse ano é um ano muito rápido, né? Já acabou a Copa do Mundo, tem eleição, ou seja, é um ano que, realmente, você não pode piscar, senão você vai observar que chegou dezembro e você acabou não fazendo muita coisa. Ou seja, o Enem está aí na porta, sim, e você precisa já aproveitar as oportunidades que tem em Belém de grandes intensivos, por exemplo, de Química, Física e Matemática. Você pode fazer durante esse período e já sair na frente dos seus concorrentes para que você possa, de repente, no final do ano, ganhar essa vaga. Tiago, tem também aqueles cursos rápidos de uma semana, por exemplo. Como é que a pessoa pode escolher e saber que esse curso é de qualidade? Como é que ela pode se inscrever e não perder dinheiro, podemos dizer assim? Ótimo. Primeiro, é importante, sim, avaliar a instituição que você vai estar fazendo o curso. Ou seja, a instituição tem que ser uma escola comprometida com o teu sucesso, comprometida com o desempenho que você vai ter no mercado. Hoje não dá mais para você fazer uma qualificação, fazer uma reciclagem profissional, sem estar focado naquilo que realmente lhe interessa, que é a sua independência financeira, que é você chegar ao mercado. Então, checar essa instituição, ver quais são os índices de empregabilidade que essa faculdade, escola técnica, enfim, possa estar no mercado hoje te oferecendo. É importante também ressaltar, analise a maneira que você vai estar se colocando para o mercado. Tanto que você vai, de repente, invertir na sua carreira estudantil ou na sua carreira profissional, mas sempre muito focado ou para você avançar e aprimorando o seu currículo ou para que você possa descobrir uma nova profissão, uma nova área que pode ser para você atraente. Tiago, o empreendedorismo está em alta aqui na nossa cidade. Esses cursos também são voltados para esses empreendedores. É uma boa oportunidade para procurar, por exemplo, um curso que a pessoa goste, que ela tenha afinidade, como o de culinária, por exemplo. Ótimo, exato. Por exemplo, hoje, no nosso estado, a gastronomia, ela cresce de uma forma muito ampla e muito satisfatória. Então, é importante, sim, de repente, você aproveitar essa oportunidade e, de repente, fazer um curso de culinária, fazer um curso de gastronomia. Nós temos hoje grandes opções. E eu volto a falar, nós temos cursos muitos bons de 20 a 40 horas em média, que dá equivalente a duas semanas e meia. de uma a duas semanas e meia. Ou seja, você consegue se atualizar e, de repente, consegue depois aproveitar um pouquinho das férias. Tiago, para falar um pouquinho, enxergando um pouquinho já o mês de agosto, onde começam as aulas, nessa hora a pessoa pode escolher um curso profissionalizante, um curso de qualificação, qual a melhor para essa pessoa? Um curso técnico também? Ótimo. E, sem dúvida, Priscila, esse é o momento certo. Por quê? As escolas técnicas, as instituições que oferecem um curso profissionalizante técnico, é o momento de você aproveitar os descontos às promoções. Geralmente, eles fazem uma mega de uma promoção, um mega de um desconto de 50, 60% de desconto. Então, é importante, sim. Óbvio, avaliar um bom curso técnico também, sem dúvida. É o momento de você fazer, nas férias, um bom planejamento para que você possa estar cursando durante um ano, um ano e meio. Ou seja, fique focado nas oportunidades, nos descontos que você vai obter, porque é um mês muito bom para quem quer um bom desconto. A área da saúde também está crescendo, Tiago, como curso técnico de enfermagem, curso técnico para estar ali na área hospitalar, por exemplo? Saúde realmente é uma área que nunca para de crescer. A população vem crescendo de uma forma muito rápida, muito grande, de fato. Ou seja, o curso técnico de enfermagem, de radiologia, de estética, de nutrição, é um curso técnico hoje que vai, com certeza, colocar você no mercado de trabalho de uma forma muito rápida, depois de formado. São cursos muito amplos. Você não fica bitolado, você não fica isolado somente numa área. Você pode atuar em diversas áreas, como profissional. Inclusive, Priscila, o campo de estágio para esses cursos técnicos são muito bons. Você sabe que muitas das vezes você faz uma faculdade, eu fiz uma faculdade, eu lembro que eu tinha que correr atrás do meu estágio. O curso técnico, não. E tem que se diferenciar, porque a própria instituição de ensino, profissionalizante, ela já te garante o estágio, até por conta da demanda. Existe uma necessidade, hoje, muito grande, desses profissionais técnicos no mercado. Ou seja, volto a falar, aproveite a oportunidade no mês das férias de ganhar um bom desconto e começar uma nova carreira, onde você possa ter um grande sucesso. Tiago, para a gente encerrar a nossa entrevista, quais são as orientações para aquela pessoa que está perdida, que está saindo do ensino médico, que está procurando o primeiro emprego, como é que ela deve proceder para conseguir se qualificar, para conseguir entrar no mercado de trabalho? Ótimo. Realmente, o primeiro emprego é sempre um desafio muito grande. Hoje, o Brasil tem aproximadamente 24 milhões de jovens, dos quais desses, a grande maioria ainda está na busca do tão sonhado primeiro emprego. Inclusive, em Belém, nós temos programas específicos chamado Meu Primeiro Emprego, onde você vai, faz um curso em média de um ano, se profissionaliza, essa empresa, essa escola, ela te encaminha para o estágio, consequentemente, também vai te encaminhar para o mercado de trabalho. Ou seja, é muito importante ressaltar a importância que tem nesse momento de você estar focado na necessidade junto com a oportunidade. E não trabalhar somente a motivação, porque muitas das vezes a gente trabalha a motivação porque o fulano ou o ciclano falou algo que de repente me motivou. Mas olhe sim para as suas necessidades e eu acredito que muitas das vezes pela essa incerteza da economia, essa dúvida financeira que o país, de uma maneira toda, está vivendo, com certeza não dá para você errar na escolha de um bom curso. Não tem como você errar, de repente você não vai ter uma segunda chance de escolher uma nova profissão. Então, nesse momento é importante você avaliar as necessidades, as oportunidades que o mercado vai estar te oferecendo. Não escolha qualquer instituição, ou seja, caso sim, vontade que você tem de conquistar o mercado. Eu escuto muito, Tiago, eu faço alguma coisa que eu gosto ou faço alguma coisa que me dê dinheiro? Não, vamos quebrar esse paradigma. Faça os dois. Tem sim, como você fazer alguma coisa que você possa ter prazer na profissão e você pode sim estar ganhando dinheiro, estar tendo uma carreira muito promissora de uma maneira que você também possa tentar tendo prazer e satisfação e, consequentemente, tendo dinheiro naquilo que você escolheu. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, Tiago. Esse foi o Tiago, consultor de carreiras, que esclareceu aqui algumas dúvidas sobre os cursos agora no período de férias. Marcos, eu volto com você agora no estúdio. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Rondônia está convocando as famílias do residencial Capelaço para atualizarem os dados do Cadastro Único para Programas Sociais, o Cadúnico. Até o momento, mais de 60 famílias ainda não realizaram o procedimento que garante o acesso a programas sociais como Bolsa Família, a prestação continuada para pessoas idosas ou com deficiência, entre outros. E para atualização do cadastro, é necessário apresentar os documentos o RG, o CPF, o título de eleitor, a carteira de trabalho, certidão de casamento ou nascimento, declaração escolar, contra-cheque, extrato de NSS, contrato, cartão de vacina e comprovante de residência. As famílias devem comparecer à Secretaria na Avenida Marachal Rondô, próximo ao feirão do produtor. Um levantamento nacional realizado pelo Data Folha revela que quatro entre dez mulheres já sofreram com o assédio sexual, um dos maiores problemas enfrentados pela população feminina no Brasil e no mundo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos em 27 países diferentes, incluindo o Brasil, procurou saber o que tem sido um problema para a população feminina. 32% dos entrevistados entre homens e mulheres responderam que o assédio sexual é um deles. Mas, afinal, o que é o assédio? O crime de assédio sexual é um crime de chantagem. O agente que, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico ou do cargo que ocupa de superioridade, ele chantageia a vítima, seja oferecendo um aumento de salário ou uma promoção para obter um favorecimento sexual. O crime está previsto no artigo 216-A do Código Penal e prevê uma pena de um a dois anos. O assunto está cada vez mais em evidência. No entanto, o motivo dele ocorrer com frequência é por um fator histórico. Se nós formos pensar no Brasil, a gente pode pensar em machismo, em um país que teve uma criação histórica de empoderamento do homem em que a mulher custou muito a ter direitos e que o homem, para mostrar sua força e seu poder, mostrar a sua masculinidade, ele se vê com o direito de assediar. Ele acha que é uma coisa normal e nem enxerga como sendo um assédio. O que pode trazer consequências graves para a vida da mulher? Quando são de fato assediadas e com uma frequência grande, elas podem entrar em depressão, elas podem ficar com medo, com medo da pessoa, elas podem ficar reclusas, porque o medo de sair e ser assediada faz com que elas evitem estar na rua, estar em contato e elas passam a ficar muito quietas. Então, há uma mudança no comportamento. E caso a mulher esteja sofrendo assédio sexual ou conheça alguém que esteja passando por essa situação, a orientação é só uma. Ela pode fazer uma reclamação formal tanto no RH da empresa para ser instaurado um procedimento administrativo contra o autor, pode ser ajuizado uma ação trabalhista, se ela não quiser mais ficar no ambiente de trabalho e entender que o agente merece uma justa causa e no âmbito criminal ela também pode recorrer a uma delegação de polícia registrar um boletim de ocorrência e vai ser instaurado o procedimento respectivo. É possível ainda que esse tipo de constrangimento venha de outra pessoa que não alguém com um cargo superior ao da mulher. Nesse caso, as medidas são diferentes. A lei é clara. Em não existindo essa relação de superioridade hierárquica, certamente o delegado de polícia ao registrar o boletim infelizmente vai acabar registrando pelo crime de constrangimento ilegal, porque, volto a dizer, a lei é taxativa e a gente precisa seguir o texto da lei. A lei fala em superioridade hierárquica. Quando não existir essa superioridade não quer dizer que não é crime, apenas vai ser enquadrado no outro tipo legal que certamente a depender do caso concreto pode ser um constrangimento ilegal ou pode ser uma perturbação de tranquilidade, uma importunação ao pudor que são contraversões penais. Em ambos os casos a denúncia é fundamental, principalmente porque vai contribuir inclusive para o combate a este crime na sociedade de um modo geral. Eu sempre digo que por eu não aceitar eu denuncio. Não é porque eu estou com uma roupa justa que os homens acreditam ser sedutora eu estou dizendo que ele pode passar a mão em mim. Então eu tenho que denunciar porque o assédio sexual é crime e é um crime com punição de um a dois anos. está no código penal. Então se nós mulheres nos conscientizarmos disso de não permitir provavelmente diminui. E eu tenho visto hoje esse movimento da mulher de reclamar de brigar e de denunciar. E nesse processo a educação também tem um papel importante. Começa com a educação. Então historicamente nós fomos as mulheres educadas para obedecer e os homens para comandar. Se nós começarmos a educar diferente educar para a igualdade é muito mais fácil de que num futuro isso diminua. Eu penso que na verdade é a conscientização é a sensibilização do homem para que isto não é correto para que as brincadeiras não são desejadas que eles possam perceber e entender. A partir do momento em que ele se sensibiliza ele começa a evitar e a chamar a atenção dos seus pares. E com isso começa a haver uma diminuição. Quando também a mulher por seu turno denuncia eles começam a perceber que já não é mais algo sem consequências. e com isso eles começam a diminuir. Então eu penso que é muito isso é levar adiante. O Ministério Público Federal recomenda que os 17 municípios paraenses que estão com vacinas abaixo da média nacional adotem medidas para adequada vacinação de crianças no Estado. Entre as ações estão a ampliação do horário de funcionamento das unidades de saúde. Prefeituras de 17 municípios do Pará foram oficiados na última semana pelo Ministério Público Federal para que adotem medidas necessárias para garantir a adequada vacinação de crianças. Esses municípios fazem parte do total de 312 locais oficiados em todas as cinco regiões do país dos quais o índice de cobertura vacinal para poliomielite estaria abaixo dos 50% quando a recomendação é que seja de 95%. Os municípios são Curralinho Breves Afuá Santa Bárbara do Pará Eldorado dos Carajás Pau d'Arco Portel Bagre Curionópolis Viseu São Geraldo do Araguaia Ananindeua Marituba Jacaré Acanga Melgaço Porto de Mós e Chaves E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém Seja mais um e faça parte da família Nazaré Ligue 4006 9211 E você acompanha ainda nesta edição uma nova modalidade de trabalho atividade freelancer Banco da Amazônia completa 76 anos de fundação a chegada do verão amazônico e das altas temperaturas Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de atividade profissional A recessão econômica e as mudanças na lei trabalhistas propiciaram o aumento de uma nova modalidade de trabalho atividade de freelancer Mesmo que esse tipo de profissional não tenha vínculo empregatício com as empresas para a qual presta serviço o freelancer oferece segurança aos contratantes A rotina do Wilson é mais ou menos assim Tecla de lá anota daqui liga dali sem parar É que há 10 anos ele decidiu se tornar freelancer no ramo de produção audiovisual Eu saí de uma produtora daqui regional daqui de Belém e logo na saída eu saí hoje da produtora no mesmo dia eu recebi um convite para fazer um trabalho institucional para uma grande empresa aqui do estado e esse trabalho durou 45 dias e a partir daí eu acabei me jogando no mundo dos freelas que a gente chama freelas Assim como ele muitas pessoas estão se aventurando nesse tipo de trabalho o motivo a reforma trabalhista e a recessão econômica brasileira E o freelancer ele é nada mais do que um profissional liberal um profissional autônomo é um prestador de serviço então esse mercado hoje ele cresce de uma forma espontânea de uma forma muito grande hoje as pessoas que nos assistem elas não estão mais preocupadas ou querem de fato contratar um funcionário de CLT contratar uma empresa para que possa fazer por exemplo um serviço de uma pintura de uma casa de uma prestação de serviço por exemplo uma parte de estética de beleza então com certeza o freelancer hoje é um profissional que desponta e vai continuar crescendo muito nos próximos anos aqui no Brasil De acordo com o relatório de trabalho independente realizado pela Orcana o número de freelancers na América Latina aumentou 80% só em 2017 os profissionais da comunicação são os que mais atuam nesse mercado um dos perfis principais que a gente tem que ter primeiro é dominar 100% o máximo possível da língua portuguesa esse profissional que vai trabalhar com textos vai trabalhar vendendo criando campanhas ele tem que dominar sem dúvida a língua portuguesa outro ponto importante Juliana é esse profissional ter vontade de aprender sempre sempre pesquisando novas ideias sendo criativo e quando eu digo criativo não é aquele alguém que vai sempre estar inovando algo criativo é aquele que você tem uma capacidade de pegar um texto de pegar uma ideia e melhorar e adequar de acordo com aquele seu cliente mas essas não são as únicas características que envolvem esse tipo de profissional o Wilson por exemplo atende clientes de diferentes estados ao mesmo tempo trabalhar aonde eu quero hoje eu posso estar produzindo como atualmente um institucional para uma empresa privada daqui do Pará e posso ao mesmo tempo como hoje à noite ir me reunir para a produção de um filme de um longa metragem então essa é uma das grandes vantagens e os desafios são completamente diferentes então essas são grandes vantagens que eu posso te dizer se para o profissional foi a solução para o desemprego e uma nova fonte de renda para as empresas a atividade freelance é uma porta para servidores comprometidos com os resultados hoje você contratar um freelance é um diferencial muito grande primeiro você não tem uma preocupação de estar fiscalizando não tem uma preocupação de estar sempre logo observando se o resultado do trabalho vai ser bom o freelance ele trabalha com a prestação de serviço ou seja ele está extremamente preocupado com o resultado então acaba tendo uma maior satisfação porque aquela pessoa que você contratou como autônomo o freelance ele acaba tendo altamente comprometido com o resultado a comunicação ela é latente o processo todo existe o tempo todo você precisa divulgar as ações que são feitas principalmente no mercado público que é uma fatia grande do mercado que a gente atende não só o governo do estado prefeitura mas também outras instituições públicas não existe em Belém um mercado de produção não existe em Belém uma graduação audiovisual para a gente poder estar galgando espaços e abrindo caminhos por aí não existe a experiência e o bom trabalho se você é bom no que você fez um negócio legal acabam te indicando para outra coisa para quem pretende investir nesse modelo de trabalho é bom estar atento a alguns pontos então primeiro entenda entenda de gestão de liderança de comunicação seja alguém muito comunicador não perca as oportunidades nas redes sociais de estar divulgando o seu trabalho se torne alguém especialista naquele serviço que você vai estar trabalhando não seja alguém generalista que sabe de tudo hoje o mercado não tem mais esse espaço do famoso sabe tudo mas sim aquela pessoa que se especializa que oferece um serviço de qualidade outro ponto importante trabalhe sempre muito bem com os feedbacks ou seja com os retornos com o seu cliente trabalhe pesquisas dados estatísticos trabalhe com relatórios trabalhe com a inserção de informações de dados estatísticos onde você possa passar uma segurança e continuar trabalhando de uma maneira muito ampla com o seu cliente ele tem que ser como em qualquer outra profissão muito bom no que ele faz que é isso que vai te levar para frente como freelancer você depende literalmente das das indicações você do do que você produziu do que você fez se foi bom vão falar bem pra caramba de ti e vão te indicar se foi ruim então literalmente a pessoa tem que ser boa no que faz e extremamente organizada financeiramente porque assim você tem um mês maravilhoso você trabalhou quatro semanas está ótimo mas mês que vem não vai aparecer nada e aí como é que você faz a situação dos indígenas venezuelanos da etnia Waraou em Santarém no oeste do Pará foi alvo de recomendação do Ministério Público Federal do Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União que encaminharam notificações a órgãos públicos eles recomendam melhorias no acolhimento aos indígenas no município a recomendação foi enviada à União a Fundação Nacional do Índio ao Estado do Pará a Secretaria de Educação do Estado e a Prefeitura de Santarém após receber o documento cada órgão tem dez dias para responder se as respostas não forem apresentadas ou forem consideradas insatisfatórias o Ministério Público e os outros órgãos poderão tomar outras medidas inclusive judiciais e agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia para o município de Belém a meteorologia prevê céu encoberto durante todo o dia e poucas nuvens ao longo da noite essa previsão deve provocar tempo abafado e bastante calor a temperatura varia entre 24 e 32 graus na cidade de Abaitetuba nordeste paraense a quarta-feira começa com céu encoberto mas ao decorrer do dia está previsto sol com muitas nuvens a temperatura varia entre 24 e 34 graus em Curuçá também no nordeste do estado a previsão é de céu encoberto pela manhã e muitas nuvens e chuvisco ao decorrer da tarde a temperatura varia entre 24 e 30 graus em Rio Branco capital do Acre o dia será ensolarado pela manhã algumas nuvens devem surgir mas nada que provoque chuvas a temperatura varia entre 15 e 27 graus em São Luís do Maranhão o dia amanhece com sol entre nuvens mas durante a tarde a possibilidade de chuva aumenta a temperatura varia entre 25 e 29 graus em Tangará da Serra no Mato Grosso a quarta-feira será ensolarada essa previsão deve se estender até o final de semana quando estão previstas as chuvas a temperatura varia entre 13 e 26 graus cerca de mil pessoas foram abordadas por infrações durante o primeiro final de semana da operação verão 2018 a operação ainda contabilizou mais de 23 mil passageiros circulando em 16 terminais rodoviários e 11 portos do Estado as fiscalizações aconteceram nos municípios de Ananandeua Santa Maria do Pará São Miguel do Guamá Abaitetuba Barca Arena Acará Santo Isabel Santo Antônio do Tauá Vigia Capanema Bragança Salinas e na Ilha e na Ilha de Mosqueiro A operação foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal e de acordo com o órgão cerca de 300 infrações foram constatadas nas rodovias Na região de Apeu em Castanhal houve o maior volume de abordagens e infrações registradas No terminal rodoviário de Belém foram realizadas 93 abordagens e 40 autos de infração lavrados E para você que quer estar com a saúde em dia agora vamos acompanhar a nossa dica de saúde Olá eu sou Amanda Gomes sou médica oncologista clínica e a minha dica de saúde para este verão é proteção solar use o filtro solar não só na pele do rosto mas em todo o corpo os pais devem usar e as crianças devem usar também reaplique o protetor solar a cada duas horas a depender do fator de proteção solar quanto maior o fator de proteção solar mais tempo você pode ficar exposto ao sol mas tem que lembrar de reaplicar principalmente se você entrar na água essa foi a minha dica de saúde de hoje O Banco da Amazônia completou 76 anos de fundação a instituição que está diretamente relacionada com o desenvolvimento da região amazônica nas últimas seis décadas comemorou a data com um ato religioso no prédio da sede na avenida Presidente Vargas aqui em Belém Criado na década de 40 durante a segunda guerra mundial o Banco da Amazônia tinha como objetivo naquela época financiar a produção da borracha com o passar do tempo a instituição ampliou o financiamento para outras atividades produtivas atualmente comemorando 76 anos de fundação atua no desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal O banco chegou no segundo ciclo da borracha para financiar a exploração da borracha para a guerra para abastecer a segunda guerra mundial e a partir daí a partir desse início o banco começou a trabalhar muito mais no desenvolvimento sustentável gerando financiamento renda desde o pequeno produtor até o grande produtor desde o mini empresário até o grande empresário acho que se você se cada um for olhar dentro das cidades da Amazônia tem diversos financiamentos do banco A empresa também tem forte desempenho nas questões de responsabilidade socioambiental e de patrocínio a ações culturais como o Sírio de Nazaré O banco prepara uma festa muito grande para o Sírio de Nazaré por ser um patrimônio cultural da humanidade então o banco prepara esse ano mais uma vez uma grande festa eu acho que é uma forma da gente agradecer agradecer a a Nossa Senhora de Nazaré então para nós é uma grande felicidade participar também do Sírio de Nazaré As celebrações pelos 76 anos do Banco da Amazônia foram marcadas por um ato religioso que aconteceu na sede da instituição o padre Edivaldo Amaral vigário da paróquia de São Pedro em São Paulo prestigiou o evento O banco e a igreja se relacionam numa grande parceria de cooperação para promoções de obras assistenciais culturais e divulgação do patrimônio espiritual da Amazônia O banco por sua natureza financia e ajuda sobretudo em expressões como o Sírio de Nazaré como determinadas dimensões de caridade que a igreja sustenta para o benefício da população O coral Vozes da Amazônia homenageou a instituição com músicas sacras A expectativa para os próximos anos é que o banco continue contribuindo com a geração de renda na região norte O interesse do banco esse ano é fecharmos com 5,5 a 6 bilhões de recursos aplicados mas não é nem só tanto o volume é muito mais a capacidade de geração de emprego de geração de renda de realmente criar esperança e fé nas pessoas ou seja é impressionante quando você entra com crédito numa região para uma empresa e essa empresa gera emprego contrata ou seja gera um nível de otimismo e de melhoria de vida que se propaga essa propagação de melhoria que o FNO através do Banco da Amazônia pode realizar Música Continua o recadastramento da emissão de carteira de gratuidade de transporte intermunicipal para pessoas com deficiência Belém Abaitetub e Barca Arena fazem o atendimento nos centros regionais da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará e da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará O município O município de Souri na Ilha do Marajó também recebe equipes da Arcon e SESPA até o dia 11 de julho para realizar o recadastramento O serviço será feito no auditório do Centro de Atendimento Psicossocial na 4ª Rua sem número entre as travessas 12 e 13 O atendimento contará com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e será destinado a todas as pessoas na região do Marajó Na última matéria de hoje vamos falar sobre temperatura Com a chegada do verão amazônico e das altas temperaturas os paraenses recorrem aos aparelhos de refrigeração para amenizar o calor Nas ruas da capital paraense não é difícil ouvir relatos das pessoas sobre os incômodos causados pela temperatura Você tem sentido que o calor aumentou nos últimos dias? Hoje pelo menos eu estava trabalhando eu não aguentei tanto calor que estava tendo hoje Está muito quente como eu falei para você está quente demais a gente pode se queixar que Deus deu para nós a gente não pode se queixar de nada Esse aumento de temperatura está associado a alguns fenômenos meteorológicos como explica o coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia da região norte José Raimundo Abreu Estamos monitorando o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico na questão das águas superficiais no Pacífico está ficando mais neutra e o Atlântico está um pouco mais frio mas aí também se viu uma influência na circulação geral que acima de 1500 metros estava havendo um tampão térmico ou seja uma inversão fazendo com que tivéssemos descida de ar seco em altitude o que inibe a formação das nuvens Com a diminuição da nebulosidade e da chuva a temperatura bateu recorde no mês de junho chegando a 34,9 graus A população deve se preparar pois ainda vem muito calor nos próximos meses E no último mês a partir de junho estava sendo frequentemente acima de 34 chegando até 34,9 1,5 graus eram as maiores temperaturas diferentemente de outros meses O que vai voltar a acontecer se no mês de julho Esse ano é provável que com as águas neutras do oceano pacífico equatorial nós vamos ter um período seco mais intenso vai ter algumas chuvas até julho mas esse período seco vai favorecer com as temperaturas na região metropolitana chegar a 36 graus Apesar do calor as chuvas não estão descartadas elas podem aparecer em forma de pancadas entre as 16 e 22 horas Isso vai continuar ainda nesses próximos 4 a 5 dias aqui em Belém ocorrendo chuvas formação de nebulosidade e redução de um grau na temperatura porque vai continuar quente O mês de julho também é quente e essa situação do nosso período menos chuvoso ele deve ser bem esse ano um pouco diferente ou seja realmente com poucas chuvas e altas temperaturas e deve se estender até o mês de dezembro O tempo quente pode ser ruim para uns mas bom para outros O Bruno que trabalha vendendo água na capital está na expectativa por mais dias de calor Está melhorando um pouquinho tem dias que dá para vender bem e outros não saem muito mas dá de tirar alguma coisa E essas foram as notícias de hoje e para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens envie para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém Seja mais um e faça parte da Família Nazaré Ligue 4006 9211 Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Música 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 Música